Seleção Brasileira Levanta na área Mandou pra cima da área PENALTI PENALTI Para o Brasil Autor X já começa a gritar onde? Neymar beija a bola O X não quis saber de brincadeira É o cara Cadê o gol? Autorizado a cobrança Bateu Bateu Braço, isso é bonito demais Chique 10, lindão Não vem pro sacanagem que eu te mando pra puta Que pariu